Enfermos na alma, episódio de hoje, desonra, vergonha, descrédito, afronta são alguns dos sinônimos de desonra. Já o seu contrário, a honra, é um princípio de comportamento baseado em valores bondosos como coragem, honestidade e respeito. O termo honra sempre foi uma palavra usada para descrever homens e mulheres de alto valor moral ou grandes realizações. Em vários países, em especial nos Estados Unidos, existe uma condecoração chamada Medalha de Honra. Consiste em uma homenagem ao membro das Forças Armadas por notável bravura e coragem. A expressão Homens de Honra descreve os indivíduos dignos de confiança que honraram suas ações e promessas. Quantas vezes já dissemos, eu devia ter ouvido meus pais? A Bíblia nos orienta a honrarmos pai e mãe, para que os nossos dias se prolonguem na terra e tudo corra bem. No Brasil, a principal causa de mortes entre os jovens são os homicídios e em seguida os acidentes de trânsito e em terceiros suicídios. Mas essa situação vem acentuando-se na geração atual, conectada com outros jovens vivenciando a mesma fase em quem encontra um apoio para as suas atitudes rebeldes e impulsivas, levando-os a se afastarem ainda mais de quem mais os amam, os pais. Também é comum a desonra no casamento, quando um dos cônjuges não honra o esforço do outro para que a família permaneça unida e feliz. O filho honra o pai e o servo, o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o temor para comigo? Assim como nós, Deus também deseja ser honrado. Mas como podemos honrar a Deus? No comportamento de um cristão genuíno, com fidelidade, generosidade, gratidão, honestidade, perdão e cuidando da família. Essa é a essência da honra. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti